Música Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma decoração super linda que eu fiz nas minhas unhas Então eu aproveitei e gravei o passo a passo para compartilhar com vocês Para você também poder fazer nas suas unhas e ficar ainda mais linda Então vem comigo conferir todas as dicas no vídeo passo a passo Música Eu vou começar com a esmaltação passando uma camada de esmalte renda na unha do dedo anelar E também na unha do dedo do meio Música Depois eu vou passar uma camada de esmalte branco cintilante Esse branco cintilante é muito bonito e vai dar um toque todo especial na nossa decoração Música Nas outras unhas eu vou passar duas camadas de esmalte laranja Esse laranja ele é uma cor super bonita e também é uma cor que vai ser grande tendência nesse verão Então vale a pena apostar nessa cor Música Agora usando a tinta de tecido laranja e o pincel chanfrado número 02 Eu vou molhar a pontinha do pincel aqui na tinta E vou começar fazendo as flores Eu vou começar aqui na unha do dedo do meio bem no cantinho Fazendo duas pétalas apenas com a tinta laranja Para fazer a pétala é bem simples Você coloca o pincelzinho no canto da unha Com ele levantadinho E vai fazendo meio círculo Olha só É bem fácil de fazer Faz a primeira pétala Recarrega o pincel ali na tinta Molha a pontinha dele na tinta E faz novamente mais uma pétala aqui na parte de baixo É só seguir a mesma forma que você fez a primeira Deixa o pincelzinho ali encostadinho E vai virando ele fazendo meio círculo Depois é só preencher aqui a parte da ponta Que ele ficou encostadinho na unha Na unha do dedo anelar Eu vou fazer essas duas pétalas na parte da ponta da unha Aqui no cantinho na parte de baixo Seguindo o mesmo padrão Deixando o pincelzinho de pé E fazendo as duas pétalas Usando a mesma tinta de tecido laranja A tinta de tecido branca E o mesmo pincelzinho chanfrado Eu vou fazer a flor carga dupla Então pra fazer a flor carga dupla Eu vou fazer assim E vou molhar a pontinha do pincel Na tinta branca E o outro lado na tinta laranja Aqui no pedacinho de papel Eu vou matizar as cores Passando o pincelzinho de um lado pro outro Pra dar aqui uma mesclada nessas cores Pra ficar um degradê E agora aqui na florzinha Eu vou fazer a flor carga dupla Só que essa flor eu não vou tampar Toda essa parte laranja que eu fiz, tá? Eu vou fazer deixando um leve contorninho laranja Ali na pontinha da flor Então um pouquinho aqui mais pra baixo Eu coloco o pincelzinho no canto E faço novamente o meio círculo Lembrando sempre de deixar a pontinha laranja ali Pra não cobrir toda essa parte de baixo, tá? Então eu coloco o pincelzinho E faz a primeira pétala Depois Molho o pincelzinho de novo na tinta Faz a matização das cores E faz a outra pétala Da mesma forma que eu fiz essa primeira Olha, se vocês perceberam Vocês podem ver que em volta da carga dupla Ficou ali o risquinho contorninho laranja Eu vou passar pela segunda vez Aqui o pincelzinho com as tintas na flor Pra deixar ela bem degradê Pra deixar a cor bem viva E essa flor ficar bem bonita E aqui na outra flor Na unha do dedo anelar Eu faço a mesma flor A mesma coisa com a carga dupla Com as flores prontas Agora é hora de fazer as folhas A folhinha eu vou usar A tinta de tecido branca A tinta de tecido verde E o pincelzinho quadrado número 01 Esse pincelzinho é bem pequenininho E é ideal pra fazer as folhinhas Então eu molho aqui um lado de cada cor E no pedacinho de papel Eu faço a matização das cores Pra fazer a flor é bem simples Eu vou fazer dois risquinhos do lado Aqui na parte de baixo da flor E aqui na unha do dedo anelar Eu vou fazer as folhinhas na parte de cima da flor Agora pra dar um toque mais especial Nessa nossa decoração Eu vou usar tinta de tecido dourada E uma esponjinha de maquiagem Pra fazer um efeito nessa unha Se você não tiver essa esponjinha de maquiagem Você também pode usar uma esponjinha nova de lava-louça Mas ela tem que estar limpa E isso tem que ser nova, tá? Então aqui ó Eu molhei a pontinha da esponja Na tinta dourada E depois eu vou vir aqui na minha unha Nessa parte que ainda tá sem decoração E vou dar leve batidinha Pra fazer um esponjadinho dourado De forma sortida aqui na unha, tá? Não precisa ser uma forma muito certinha Você só vai dar umas batidinhas Pra deixar um formatinho ali Eu fiz uma aqui no cantinho E uma na ponta da unha E aqui na outra unha Eu fiz também na parte de cima E na pontinha também Olha só, é só pra dar aquele toquezinho especial na unha, tá? Usando o pincel longo fino E a tinta de tecido branca Eu vou fazer alguns raminhos de folha Então primeiro eu vou começar fazendo o cabinho do meio Fazendo o risquinho ondulado Aqui nessa unha eu faço na parte de baixo Aqui de baixo pra cima E na outra unha Eu faço o risquinho de cima pra baixo Também onduladinho, tá? Dois risquinhos ondulados, olha só Com o pincelzinho fino número 01 Eu vou fazer algumas folhinhas sortidas Também usando a tinta branca Usando a mesma tinta de tecido branca E usando o mesmo pincelzinho fino número 01 Bem aqui rente a flor carga dupla Eu vou fazer uma folhinha estilo margarida Com três petalazinhas Então vou fazer umas folhinhas bem pequenininhas Pra ficar bem delicado Com todos os desenhos já secos Eu vou passar uma camada do extra brilho Em todas as unhas Usando essa tachinha dourada Eu vou colocar uma tachinha em cada cantinho da flor Bem no miolinho dela E também vou colocar uma em cada unha Que eu pintei de laranja Bem aqui na parte de cima Depois eu vou usar esses floquinhos dourados E vou colocar um floquinho No meio dessa florzinha branca que eu fiz Então esse aqui vai ser o miolinho dessa florzinha Tudo pronto Agora é só finalizar com aquela limpeza Usando palito de unha Algodão e removedor de esmalte E esse é o resultado da minha decoração Olha só como ficou linda Essa é uma decoração fácil de fazer Eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo Você também vai conseguir fazer nas suas unhas Lembrando que eu usei aqui a cor laranja Que é uma cor que vai ser grande tendência nesse verão E eu acho que ficou linda nessa unha E combinou muito com a decoração também Bom meninas, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já deixe o seu gostei E também deixe aqui o seu comentário Dando a sua opinião sobre essa decoração Se você ainda não for inscrito Se inscreva Porque vem muita novidade Minhas decoradas por aí Tá bom? Então muito obrigada pela sua companhia Um super beijo E nos vemos logo logo no próximo vídeo Tchau